Música Bom, estou aqui querendo convidar vocês aí do ArteViu Têm que assistir o espetáculo, o espetáculo Já comprovou e provou que é muito bom Temos três anos em Catar, estamos dando essa oportunidade em São Paulo novamente Pela quarta vez, em São Paulo, no Teatro das Artes, no Flopinho Adorado Tenho certeza que você vai ficar sempre aqui Não é porque eu não sou confeta não, é porque tudo eu digo que eu sou uma dia zero Então eu gostaria de convidar o público do ArteViu Para vir assistir o espetáculo Ensina a Minha Vida A gente está em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Alucado Sextas e sábados, às nove e meia Domingo às seis É um espetáculo imperdível Sei que eu sou suspeito para falar Mas enfim, a gente está há três anos aí na estrada São mais de 350 mil espectadores É muita gente E é um espetáculo bonito, divertido Onde eu tenho certeza que vocês vão se divertir e se emocionar Então venham assistir a uma oportunidade de memória em Menezes A grande glória em Menezes, no Palco Arrasando com direção de João Palcão Uma história de amor É bem diferente A grande glória em Menezes